Como pode uma mulher nessa idade engravidar? Deve ser alguma erva, algum poderoso chá Que ela tomou escondida pra fazer seu puxincha Nossa vizinha Isabel, coitada, filhos não tem Já passou pela idade, o marido também Pois me digam, comadre João, de esse bom chuveiro Uma história engravidar, eu vi que queria ver Mas se isso for verdade, e esse menino nascer Vocês podem ficar certas, algo está pra acontecer O dia em que Zacarias ao tempo foi pra rezar Ele perdeu a voz e ficou sem fala E o mancho de Isabel é desse dia pra cá Está grávida, lhe afirmo, já está no quinto mês E se a minha conta é certa, já está entrando pro seis Logo, logo vai dar luz e vai ser mãe como vocês Muito está acontecendo aqui no reino de Judá Céu e terra aparecem querer revirar E o melhor que a gente faz é ir pra casa prisão Vejo ali que tem alguém, mas não enxergo quem é É a prima de Isabel, marido de Nazaré Casada com o pé inteiro, conhecida por José Isabel, Maria, seja bem-vinda O que vem aqui fazendo? Vem a prima visita Ela também está grávida Vem, vai me mostrar Chegamos perto das ruas Para conversar e escutar Vem, vai me mostrar Que sim Vem, vai me mostrar Legenda Adriana Zanotto